Crítico literário, diplomata, pensador da cultura, da sociedade e da política. José Guilherme Merquior foi um intelectual de muitas facetas. A gente vai conversar sobre a contribuição de Merquior para o pensamento brasileiro hoje, nesse Livres Entrevista, com Eduardo César Maia, professor da UFPE, e Caio Felipe, doutor em Sociologia. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Em primeiro lugar, muito obrigado por reservarem um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. Eu queria pedir para a gente começar com o Caio trazendo uma resposta para uma questão simples. Qual a importância do pensamento de José Guilherme Merquior para o Brasil de hoje? Agradeço bastante o convite para essa entrevista, até porque eu conheço a obra dele há 11 anos, desde, inclusive, abril de 2010, que foi quando eu li o Liberismo Antigo Moderno, mas que eu pesquiso sobre ele desde 2014. Já escrevi vários artigos sobre ele, alguns foram publicados, inclusive, em revistas. Minha tese de doutorado em 2018 foi sobre ele, então eu estou aqui, que ocupou boa parte da minha trajetória intelectual. E a atualidade dele, eu diria que até aumentou nos últimos dois, três anos, diante da mudança do contexto político não só brasileiro, mas internacional, internacional, porque até mais ou menos 2010, 2011, pode-se dizer que o social-liberalismo que ele propõe estava, de uma forma ou de outra, diluído, como eu falo, no contexto político, aquele contexto político pós-queda do Muro de Belém até mais ou menos 2010. Havia elementos de um liberalismo com consciência social, ou seja, uma combinação entre liberdade econômica com maior garantia de direitos sociais, que havia como quase um consenso entre os partidos social-democratas e trabalhistas de um lado, e os partidos liberais mais moderados, ou conservadores liberais de outro. Durante 20 anos houve uma coisa mais ou menos próxima de social-liberalismo como o Zeitgeist, como fala, na política brasileira e mundial. E agora, só que nos últimos cinco, seis anos, com a ascensão da extrema-direita, uma direita de um nacionalismo mais radical, houve uma mudança no contexto político, e esse social-liberalismo passou a ficar na defensiva, por assim dizer. Até alguns analistas chamam, por exemplo, de neoliberalismo progressivo. Não sei se o termo mais adequado, mas pode-se dizer que, nos últimos anos, o debate deixou de ser esquerda e direita, passou a ser entre cosmopolitas e nacionalistas. Claramente, o que é o que está do lado dos cosmopolitas, né? Então, ele é uma figura bastante importante, tanto para quem é de centro-direita, quanto para quem é de centro-esquerda, porque ele consegue conciliar valores muito importantes para os dois lados. Os dois lados podem ter várias discordâncias em questões econômicas, direitos sociais, mas, assim, a noção de que existem certos valores universais, uma concepção de direitos humanos, até da própria noção de dignidade humana, daquilo que o indivíduo não pode ser tratado como meio, tem que ser tratado como fim em si mesmo. Essa noção mais, digamos, ética, que permeia o pensamento meio que olha, é bastante atual diante da ameaça que há hoje em dia a essa concepção, essa concepção mais cosmopolita, né? Que, por exemplo, deixa o estoicismo, né? Ou mesmo deixa os gregos com uma noção de indivíduo que não é muito organicista, ou muito presa a uma noção muito nacionalista, ou até mesmo étnica, né? Que é uma coisa que a extrema-direita vem reforçando nos últimos cinco, seis anos, e o Merckiol é talvez uma figura muito importante para tanto quem é de esquerda moderada, quanto quem é de direita moderada, ter como referencial. Uma experiência pessoal diante dos estudos de Merckiol, eu não conhecia ainda o Caio nesse período que eu vou mencionar agora, mas ele falando aí, eu pensei nisso. Eu lembro que quando a coleção, a biblioteca José Guilherme Merckiol começou a ser reeditada, organizada por João César de Castro Rocha, a gente editou, mano, você lembra? A revista Café Colombo, uma edição especial em homenagem a José Guilherme Merckiol, e com vários ensaístas falando de vários aspectos dos seus livros e tal. E eu lembro que a gente foi lançar esse livro em São Paulo, e João César me convidou, articulou lá com a editora e realizações, e foi muito legal o evento, tinha várias linhas diferentes, enfim. Mas o que havia naquele momento, prévio a esse momento que Caio está marcando aí, de uma radicalização extrema-direita, era um ambiente muito plural, de fato, de discussões muito proveitosas. E eu lembro claramente de João César me dizendo assim, Eduardo, vê que legal, um momento como esse, Merckiol passou décadas aí meio esquecido, obliterado propositalmente, politicamente, e agora a gente pode falar a partir de posições diferentes. João César tem uma posição política, eu tinha outra, o Joel Pinheiro tinha outra, e a discussão era completamente civilizada, racional, razoável, ali naquele momento. E aí João César disse, é o momento de ler Merckiol. Ele foi vetado naquele radicalismo, pós-ditadura, porque tudo que tinha a ver com o liberalismo, era ligado de forma equivocada, ou de forma preconceituosa, ou enviesada, à ditadura militar brasileira. E aí ele foi vetado. Quando a gente está nesse momento propício, para ler Merckiol, a essa nova virada política terrível, eu estou com o Caio, acho que Merckiol é cada vez mais útil, e quanto pior o tempo, talvez Merckiol seja mais útil, porque esse senso de equilíbrio e de síntese que ele faz, é muito bem-vinda. Mas ele passa a ser usado, e eu quero escrever algum dia sobre isso, ele passa a ser usado por certas figuras dessa extrema-direita de maneira irresponsável, enviesada para os seus próprios fins. Uma desleitura proposital de Merckiol foi feita no Brasil recentemente, desconsiderando esses aspectos que Caio colocou, de um social-liberalismo como síntese e tal. E a gente teve uma série de pessoas usando mal Merckiol. E outras pessoas agora, nesse momento, dizendo que Merckiol já não é mais necessário, está ultrapassado Merckiol, porque ele é um liberal muito progressista, e aí já não serve aos interesses dessa direita mais radical, desse conservadorismo mais míope. Porque até no conservadorismo, Merckiol via algum valor filosófico, crítico, e ele apontava isso. Mas a maneira como o conservadorismo contemporâneo brasileiro lida com Merckiol, para mim, é uma maneira enviesada, propositalmente enviesada, e simplória, intelectualmente baixa. A gente está dizendo aí que o contexto político, pela emergência do radicalismo de extrema-direita, acaba tornando ainda mais necessária a leitura de Merckiol. Quais são os grandes adversários intelectuais que o Merckiol enfrenta? Os principais adversários intelectuais dele. Eu diria que a cada livro, por assim dizer, muda esse adversário intelectual dele, mas de uma forma mais explícita, primeiro com a escola de Frankfurt, depois o Heidegger, que ele no início admirava para se opor. Mas se a gente fosse traçar linhas gerais, o principal adversário da primeira fase do Merckiol, que é a fase que ele é mais crítico, literário, crítico, cultural, ou seja, da década de 60 até a década de 70, é o formalismo, crítica literária. Ao mesmo tempo, do ponto de vista cultural, ele já começa a se afastar da escola de Frankfurt porque vê neles um certo pessimismo, embora ainda haja uma postura mais ambígua. Essa recusa dele ao pessimismo cultural vai ser explícita só na segunda fase. Na primeira fase, ele já começa a sondar aspectos de escola de Frankfurt que ele não concorda tanto. Ele ainda mantém uma proximidade com o Walter Benjamin, mas já se recusa certas posições que ele considera mais intransigentes no Adorno e no Marcuse. E na crítica literária do formalismo, ele se opõe a uma visão, por exemplo, da literatura desprovida da consciência histórica ou social. Ele se opõe a uma forma de crítica literária que não leva em conta os contextos, não leva em conta a riqueza do turismo, além de uma análise puramente, digamos, metalinguística. É o grande adversário da primeira fase na crítica literária do formalismo. A segunda fase, que ele já começa a se importar mais com temas sociais e políticos, aí os adversários se ampliam. Eu diria que os três principais são o marxismo ocidental, que ele até trata em um livro sobre isso, né? Faz uma avaliação. Alguns autores se poupam mais às críticas, como o Antônio Granchi, o próprio Benjamin, ele continua tendo uma certa simpatia, mas há outros como o Adorno, o Marcuse, o Jean-Paul Sartre, o Althusser, ele bate bastante. O segundo principal adversário, eu diria que seria, digamos, o pós-estruturalismo e certos elementos do estruturalismo, que até tiveram a primeira fase, ele vai bater mais. E desse pós-estruturalismo, o principal alvo dele é o Foucault, embora o livro, que foi até recentemente reditado, mostra que a análise dele é bastante cuidadosa, não é uma análise que ele descarta totalmente a questão de Foucault, mas mostra bastante, alguns elementos problemáticos, por exemplo, na epistemologia do Foucault, até na forma como ele lida com a história. E o terceiro adversário, embora não seja tão explícito, mas acho que uma leitura cuidadosa de argumento liberal e de liberalismo antigo moderno mostra isso, é o neoliberalismo ou liberalismo economicista. Por quê? Porque o McIor, ele defende uma forma de liberalismo que não seja estadofóbica, por usar uma expressão dele próprio. Ele acredita que, até principalmente do ponto de vista sociológico, levando o contexto de países periféricos como o próprio Brasil, não dá para seguir uma receita de Hayekiana de ordem espontânea, ou seja, apostar que a industrialização, que a modernização virasse só da ação do mercado, da sociedade civil. Ela precisa do papel do Estado, inclusive, para que essa prosperidade econômica envolva também o combate às desigualdades sociais, para que ela seja inclusiva, essa modernização. Então, acho que seria isso, marxismo ocidental, pós-estruturalismo e liberalismo econômico. Mas, se for pensar em figuras, ele tem algumas polêmicas principais nessa época, mas eu acho que não existe, digamos, anemesis, tipo, o inimigo central do McIor. Se fosse assim, a gente colocar de forma bem ampla, eu acho que eu diria que o adversário dele é o pessimismo cultural, ou seja, divisões da modernidade que tendem a um decadentismo tanto à direita quanto à esquerda. O decadentismo mais à direita seria, por exemplo, o neoliberalismo, que tenta resgatar um receituário econômico do século XIX para o contexto em que ele já era mais adequado. E um decadentismo de esquerda seria, por exemplo, o romantismo de certos marxistas e tais pós-estruturalistas que rejeitam a ciência moderna, rejeitam a sociedade de mercado, rejeitam certos aspectos da cultura moderna para uma visão de um certo intelectualismo meio, digamos, ressentido. Eu acho que tem um componente que ganhou bastante espaço no debate público brasileiro na época também foi a questão da psicanálise. Nesse sentido, mano, é interessante colocar a psicanálise porque eu diria que também um outro grande inimigo dele, talvez onipresente em qualquer das fases, seja o irracionalismo. Caio passou por isso aí. as formas que ele encontra de irracionalismo na modernidade e no seu tempo. Caio enumerou várias formas. A psicanálise, veja só, não a psicanálise como prática humana, como forma de sabedoria sobre o humano, que interessava muito ao Merkeau, o Merkeau estudou bastante a psicanálise, mas a perspectiva cientificista, a ideia de que a psicanálise é uma explicação monolítica ou pode ser considerada uma explicação monista da psique humana, exclusiva, determinista. Isso, para Merkeau, era uma forma de irracionalismo. Como qualquer forma, meta-narrativa de explicação da realidade humana, como o marxismo, por exemplo, quando quer descobrir o caminho da história, quando quer pressupor uma linha que você pode seguir racionalmente e você vai necessariamente chegar a um determinado lugar, isso, para Merkeau, é nada mais, nada menos do que irracionalismo. e esse irracionalismo se manifesta na história moderna de diversas maneiras. É como se você tivesse uma nostalgia de um mundo pré-moderno, metafísico, pré-kanteano, para ser mais específico, em que era possível pensar em grandes relatos que explicassem toda a natureza, todo o universo. Na modernidade, Merkeau vai ter isso muito claro, o que existe é um pluriverso, o que vai existir são formas de racionalidade, por exemplo, a leitura dele de Levi-Strauss vai muito nesse sentido, porque Levi-Strauss de alguma maneira desarticula essa ideia de que só há uma racionalidade possível, tanto que ele fala em pensamento selvagem, que em sociedades primitivas há formas de apreensão sensível da realidade que são, de sua maneira, também racionais, porque há uma interligação entre os elementos da realidade e a realidade é passiva de ser interpretada dentro de sistemas mitológicos, por exemplo. Há uma tentativa de explicação no mundo da mitologia, mas é claro que há diferenças e hierarquias entre as formas de explicar o mundo. Merkeau consegue articular muito bem um elemento que pode ser visto, a princípio, como um relativismo epistemológico, mas dizer assim, na verdade, não é abdicar da razão, é entender que a razão, hoje, pode ser estendida. Uma das grandes dificuldades de compreender Merkeau, e eu tenho trabalhado com essa ideia, eu já conversei até com o Caio sobre isso, é a ideia de como flutua no pensamento dele, ou seja, como vai se constituir numa ideia de racionalidade. Porque Merkeau é tudo, menos ingênuo. Ele conhece as teorias todas sobre a racionalidade da modernidade cartesiana, as críticas ao cartesianismo, a hermenêutica, os diversos métodos e formas que a filosofia e as ciências contemporâneas trabalham com a ideia de racionalismo. Eu acho que para isso ele é muito influenciado por Karl Popper, uma ideia de um racionalismo crítico. Enfim, é um tema muito interessante, mas para Merkeau, a meu ver, para voltar à tua pergunta, mano, eu fiz um pouco de digressão aqui, mas um grande inimigo deles, as formas de compreensão da realidade que ele chama, ou de incompreensão da realidade, que são os irracionalismos. Ele nomeia com essa expressão várias coisas diferentes. Vou voltar a bola para tu, Dudu, para pedir para você fazer a relação entre esse combate ao irracionalismo e a visão de cultura do Merkeau. Como é que, qual é a relação entre as duas coisas? É uma pergunta central para, inclusive, a tese de Caio, fala da crise da cultura, é o que unifica a trajetória intelectual do Merkeau, é esse enfrentamento à crise da cultura, enfrentamento intelectual e propositivo, porque Merkeau é um intelectual propositivo, ele não é só um resenhista de autores, ele tem propostas. A visão de cultura é muito complexa, justamente pelo fato de Merkeau dominar diversos vocabulários, científico, filosófico, sociológico. Era um erudito, em certo sentido, um polímata também, porque dominava áreas diferentes do conhecimento. Então, ele lidava com uma série de vocabulários diferentes. Então, quando ele fala cultura, quando a gente fala cultura, por exemplo, na linguagem comum hoje, a gente está falando simplesmente das formas e visões de mundo, a cultura popular e tal. Mas Merkeau tinha um desejo, e por isso ele falava de build e de excelência e tal, de... Ele tinha uma espécie, aí sim, de nostalgia, talvez, de uma compreensão de cultura como cultivo. A ideia de cultura, a gente já conversou sobre isso também, mano, a cultura é uma forma não somente de estar no mundo, uma forma de enxergar naturalmente o mundo de acordo com o lugar onde eu já nasci, com os valores que eu já recebi. Mas a cultura é uma forma ativa. A gente pode remeter à ideia da paideia grega, seja um tipo de ideal formativo do ser humano que está na tívitas dos latinos, na ideia de que ser de fato humano, o Merkeau fala até isso numa palestra, é como pertencer a um clube, você tem que pagar um pedágio para estar lá. Não é simplesmente nascer e ter direito a participar da cultura, não, é um esforço. Então, para Merkeau, é fundamental, para o entendimento de cultura em Merkeau, entender a cultura não somente como o que está aí dado, os valores que a gente recebeu da família, da escola e tal, mas um processo, e aí está a coisa da individualização e do valor da autocriação individual, a cultura é algo que se constitui na relação com a vida, a nossa relação com nossas circunstâncias, e essa relação é a do homem ativo, da pessoa ativa, para usar a expressão de Hannah Arendt, uma vida ativa é uma vida participativa, crítica, em que os valores recebidos são colocados sempre como uma hierarquia que está lá, mas que pode ser criticada, pode ser redimensionada, e essa é a tarefa do intelectual, e não simplesmente aderir a pressuposições de determinada linha ideológica ou a outra e combater infinitamente a partir de pressupostos já estabelecidos, não, o intelectual é alguém que muda em contato com a realidade, eu acho que isso é uma grande lição de Merkeau. Eu concordo, principalmente, com o Eduardo, boa parte minha discussão sobre Merkeau na minha tese e em outros artigos, passa por isso, de que o conceito de cultura no Merkeau tem muito a ver com a noção de building, de autocultivo, de formação, como fala, o indivíduo tendo a capacidade de ser uma espécie esponja que absorve as influências da realidade, seu contato com a cultura objetiva e ele forma a sua cultura subjetiva, ele se autoconstrói nesse processo, ou seja, o processo de autocultivo nessa concepção mais alemã e a qual eu adere, não é simplesmente absorver esses materiais do mundo, é de alguma maneira você filtrar também aquilo que é, como fala, formativo, então tem uma noção de auto-aperfeiçoamento, esse auto-aperfeiçoamento não é só por erudição, não é só por, como fala, por cultura literária, envolve também a virtude cívica, envolve também a participação política e é por isso que explica porque a noção de cultura dele de alguma maneira leva a ele uma concepção de liberalismo social, porque um liberalismo conservador ou um liberalismo mais econômico tende a ver a democracia de forma mais cética, ou seja, a participação política com uma coisa possivelmente até de instabilidade, ou seja, em certos tipos de liberalismo desestimula uma participação política mais ativa até mesmo por temor de ocorrer uma instabilidade à revolução francesa ou primavera dos povos, enquanto o Ribeiro Social não, ele aposta mais na noção de virtude cívica, de participação política, do indivíduo estar envolvido na polis, nas atividades políticas que estejam ao seu alcance, não necessariamente uma noção megalomaníaca de participação política, está mais próximo da noção que o Toqueville fala, de uma cultura associativa, então isso se combina perfeitamente com a noção de cultura como autocultivo, como processo de construção da individualidade, que é outro conceito central para o Ribeiro Social, o conceito de individualidade aparece não só no Humboldt, mas também no Stuart Mill, e o humanismo é pior, passa muito por isso, porque aquilo que no próprio liberismo antigo e moderno ele trata, quando fala do Humboldt, de que é educar para a liberdade e libertar para educar, ou seja, a noção de que a formação da personalidade e o aperfeiçoamento pessoal são dimensões centrais para a cultura, mas também para uma perspectiva mais política, ou seja, que esse autodesenvolvimento de desdobramento do potencial humano é central para o pensamento dele. E aí entra num problema que a gente estava conversando aqui antes de gravar, que é a compatibilização, o Eduardo pode explicar melhor, entre essa noção individual de autoformação, quando articulada com uma ideia de formação cívica, de uma cultura compartilhada, é complexo como isso se compatibiliza com a noção pluralista. E aí também vou aproveitar essa questão para trazer uma outra complexidade. Como essa visão do indivíduo como, da individualidade como uma formação, ou seja, como uma coisa que não é dada pela natureza, mas que precisa ser ativamente buscada pelas pessoas, se compatibiliza com a noção de direitos humanos mais universalista que também está presente em Merck-Royle. São questões centrais para a gente não somente estudar Merck-Royle, mas dar continuidade ao seu pensamento. São questões que estão sempre em aberto, não são questões de fácil resolução. Ou talvez nunca tenham resoluções pelo elemento trágico que essas questões contêm. Eu acho o seguinte, mano, veja, e essa é a dificuldade com, por exemplo, o termo humanista, que aparece muito na obra de Merck-Royle, humanismos. Ele fala muito nesses termos, eu escrevi sobre isso, o Caio também escreveu sobre essa importância dessa noção de humanismo em Merck-Royle. É uma questão realmente complexa. Eu vou tentar fazer um panorama aqui para que isso possa, pelo menos o problema ficar mais claro, se não a solução, pelo menos o problema ficar mais claro. Você tem nas civilizações antigas, você tem a ideia de Paideia no povo grego, você tem a ideia do Tívitas e do Humanitas no mundo latino, você tem no Renascimento também um ideal pedagógico que pode ser estudado. A ideia, a palavra humanismo, ela é uma palavra relativamente recente. Você tem a humanitas, você tem o Estúdio Humanitatis, por exemplo, no mundo latino, mas o termo humanismos como um valor, enfim, é uma palavra recente, é uma palavra que foi originária na Alemanha de um pedagogo, Nietzsche, e ela foi usada depois retrospectivamente para a gente olhar lá para trás e falar o humanismo dos sofistas, o humanismo do Sócrates, o humanismo renascentista, enfim, isso foi usado em ritroso, usado para trás. Então, há uma dificuldade muito grande em se entender a tradição humanista, porque ela é uma tradição muito plural, assim como a tradição liberal, e Merkeau tenta uma síntese no final da década de 80, entre o humanismo e o liberalismo, muito interessante, que tem que ser mais explorada, ou seja, dizendo que o humanismo tem que ser liberal hoje e o liberalismo tem que ser humanista para que funcione, mas a gente tem que entender de que o humanismo, e aí está a dificuldade, é possível falar depois dos grandes embates intelectuais anti-humanistas que houve no século XX. Se a gente for fazer uma discussão sobre a história do termo humanismo no século XX, você vai ver que grande parte dos intelectuais mais influentes bateram. O estruturalismo, por exemplo, era abertamente anti-humanista. Você tem Heidegger, que é uma potência intelectual, querendo ou não, discordando ou não das visões de Heidegger, um intelectual de grande influência, o neopositivismo lá em outra tradição intelectual também com elementos anti-humanistas. Ou seja, você tem no século XX uma série de manifestações de uma visão anti-humanista do conhecimento e da ética, colocando, inclusive, o humanismo como um resquício do ideal de racionalismo iluminista que estaria superado. Heidegger, em resposta a Jean Buffrey, escreveu aquela famosa carta sobre o humanismo, dizendo que o humanismo se tratava de uma forma de renovar o humanismo da época dele, da velha metafísica platônica, que coloca o homem como centro conhecedor do universo, tudo é objeto, o homem é o conhecedor, enfim, que Descartes teria sido outra etapa e que Heidegger queria, com a superação da metafísica, superar, portanto, também os resquícios desse humanismo platônico, de viés platônico. Só que, com certeza, Merquior estava por dentro de todas essas discussões aí, ele não era ingênuo em relação a isso, portanto, ele sabia que falar de humanismo não é uma coisa simples, porque você tem que dizer que o humanismo é possível para o nosso tempo, para o tempo dele. E aí, eu acho que ele propõe essa síntese a partir da ideia de um humanismo crítico, que eu encontro em outros autores, que eu não vou mencionar agora para não me alongar demais, mas Merquior dá uma resposta possível, por exemplo, quando responde a Levi-Strauss, lá na estética de Levi-Strauss. Um humanismo crítico seria aquele humanismo que não pressupõe mais uma essência universal humana, algo já dado, aquela discussão que a gente estava tendo antes, mas o ser humano como algo que se dá na história, que acontece na história. Portanto, o homem não tem uma natureza última, nem uma essência que lhe dá uma dignidade especial como centro conhecedor do universo. O homem se constitui enquanto existe. O homem é mais história do que essência. É o velho termo existencialista. Só que essa visão dentro da modernidade se complexifica ainda mais, da pós-modernidade, digamos assim, porque muitos relatos são possíveis. Então, como lidar, e a tua pergunta, como lidar com esse pluralismo de perspectivas sobre o humano, a variedade de formas de ser humano que a gente conhece hoje no mundo, com a globalização, com o intercâmbio cultural, e como ainda manter o ideal de humanitas, de um ser humano, de uma educação para a concepção de uma humanidade, enfim, a ideia, por exemplo, de direito humano universal. Eu acho que a resposta para isso parte, ou pelo menos é sugerida com a ideia do ser humano enquanto potência para algo. E a ideia de uma universalização do humano, simplesmente como, estou sendo um pouco mais kantiano do que merke-oriano, é como se, ou seja, temos que atuar como se fôssemos todos iguais, de fato, apesar de sermos indivíduos e cada um ser diferente do outro, temos que colocar uma regra do jogo em que todos tenham possibilidade, e a possibilidade é igualitária nesse sentido, deve ser igualitária, de desenvolver as nossas próprias potencialidades à nossa maneira. Esse é o pressuposto liberal. E é assim que o humanismo e o liberalismo, a meu ver, em Merke-or, dialogam. Bom, eu sei que isso não responde à questão como um todo, mas eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Então, sobre essa questão, uma divisão que eu propus num artigo meu, que eu fiz em revista Estudos Universitários, que até o convite do Eduardo sobre esse artigo, foi o Humanismo Inclusivo de Zé Graham-Equior. No artigo eu proponho dividir o humanismo de forma mais ampla entre o humanismo ético e o humanismo epistemológico. O humanismo epistemológico seria mais ou menos o humanismo mais a moda da Renascença ou de certas correntes, até algumas delas irracionalistas na visão dele, que enfatiza uma forma de conhecimento pré ou até anticientífica, se a gente pensar ciência moderna. Ou seja, é o humanismo no sentido de valorizar mais a leitura, por exemplo, dos clássicos, uma perspectiva estritamente filosófica sobre os temas em vez de considerar uma perspectiva científica moderna, uma perspectiva epistemológica moderna, kantiana e pós-kantiana. E esse humanismo o Mecciol rejeita, principalmente a partir da década de 80. O Mecciol, ao longo de toda sua trajetória, sempre defendeu outro tipo de humanismo, que é o humanismo ético, ou seja, uma perspectiva de essa noção de edibil, de pai-de-a, de alto cultivo. Mas o esclarecimento mais desse tipo de humanismo vem realmente no final da obra dele, como o Eduardo apontou. Dois dos últimos artigos que o Mecciol publicou, um deles em espanhol, que é o Logocídio Ocidental, e um deles em inglês, que é Hysterical and Historical Humanism, in Quest of Modern Culture, ele trata dessa dicotomia, dessas questões, e ele sugere uma espécie de humanismo histórico contra o que ele chama de humanismo histórico, mas volta a essa questão. O que ele chama de humanismo histórico, ele diz que é esse humanismo que faz uma defesa qualificada da cultura moderna, ou seja, os avanços filosóficos, sociológicos, econômicos, etc., no mundo moderno, culturais, mas essa posição defende um individualismo qualitativo e seletivo, e não um elitismo, ou seja, ele está defendendo um culto da grande excelência que não se confunde com o que ele chamaria de um narcisismo nilista, que é o que ele acredita que há em certos humanistas espiritamente epistemológicos. Então, o que ele defende em termos de propósito humanista é um impulso que ele chama de aristofílico, ou seja, amigo da grandeza, ou seja, mas não é uma visão de um corte, ou seja, existe os humanistas e existe o resto. Ele não defende uma hierarquia social em que esses indivíduos autocultivados seriam superiores cognitivamente ao resto da humanidade. Não, não é isso que ele está propondo, ele está propondo um impulso, assim, uma democratização da Bildung que ele está propondo no final das contas, ou seja, que todos os indivíduos de alguma maneira precisam ter acesso às possibilidades desse autocultivo. E aí entra, por exemplo, a noção de que o Estado tem um papel também de combater as igualdades sociais, ou de fomentar o acesso à cultura, para que todos os indivíduos, eles possam desenvolver ao máximo o seu potencial. e a direção desse potencial não está predeterminada, nesse sentido, ele está muito próximo de uma noção de liberalismo, como, por exemplo, a do Benjamin Constant, de que a liberdade de autorrealização, ela não tem necessariamente um destino fixo, mas, assim, cabe a cada indivíduo buscar a excelência à sua forma, visando aquilo que ele considera que é excelência, e é por isso que pode ser pluralista, porque, ao contrário, por exemplo, de uma visão que ele consideraria, por exemplo, decadentista, de uma perspectiva muito classicista, de, ah, nós temos que voltar a uma concepção platônica, e, por exemplo, o Mário Vieira de Mello, eu não cheguei a encontrar o artigo que eles debatem na década de 80, mas, recuperando o que o Mário Vieira de Mello falou sobre esse debate, no livro deixado justamente como o humanista, me parece que a discordância dos dois é nesse ponto, que o Mário Vieira de Mello é muito nostálgico do platonismo, da filosofia grega, e querendo reeditar isso no mundo moderno sem as devidas qualificações, e o Mechior, nesse ponto, é mais cuidadoso com esse anacronismo, ele não quer simplesmente reeditar uma noção de paideia sem levar em conta os próprios debates que o Eduardo mencionou, os debates que criticam esse humanismo no século XX e mostram os limites dele numa nova realidade política, econômica, etc. Então, me parece que o Mechior, ele é contra uma noção nostálgica de cultura, de humanismo, e defende uma noção que seja mais consciente, né? Tanto que o Gregor Johnson, que escreveu um artigo sobre o Mechior, o Gregor Johnson, ele é um gadameriano, que é um dos editores da revista Critical Review, na qual o Mechior publicou, inclusive, esse artigo sobre o humanismo histórico e histérico. E ele diz que o Mechior é uma espécie de um modernista crítico, ou seja, ele está consciente desses desafios da modernidade, de alguma maneira, que o Gregor Johnson, como gadameriano, utiliza o conceito de meio que de salto no mundo, de estar no mundo, e o humanismo do Mechior passa por isso. Ele tem consciência de todos os desafios e problemas da modernidade, e o tipo de humanismo que ele está querendo esboçar, leva em conta essa nova realidade. Não é um humanismo passadista, nostálgico. Isso é muito interessante o que o Caio coloca, essa coisa da nostalgia do ponto de vista da cultura, de alguns críticos que remetem a uma paideia fixa ainda, antiga, uma ideia de um cânone rígido. Ah, se você quer ter uma formação excelente, virtuosa, você tem que ler tal, 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 como se fosse uma receita de bolo, e Mechior não está de acordo com essa visão tão simples. Se fosse simples, você adotava um receituário e quem lê esse já seria uma pessoa de grande excelência. Ou seja, você impõe o currículo escolar e está todo mundo... Já está tudo resolvido. Sem entender exatamente isso. Mechior fala isso com palavras mais ou menos assim, ele fala assim, a ideia neocatólica de rearmonização dos costumes e da cultura numa espécie de paideia nova para o nosso tempo, mas remontando a ideia de que há uma possibilidade de unificação, isso é pura nostalgia. E veja, mano, uma coisa muito interessante, eu acho que é uma crítica da mesma ordem que ele faz à nostalgia de certos neoliberais em relação ao modelo ultrapassado de liberismo, é exatamente a crítica que ele faz aos conservadores no campo da cultura, que é achar que existe uma fórmula pronta quando, na verdade, a realidade sempre nos interpela no decorrer da história de forma diferente. Como é que você vai ter uma resposta mesma, semelhante à anterior, para uma realidade completamente diferente, para um mundo completamente diferente, que é o mundo do século XX, no qual o Mechior viveu, um mundo em convulsão, no qual a principal característica era uma cultura em crise, e veja, quando a gente fala em crise, isso não é só negativo, não. A ideia de crise pressupõe uma pluralidade de possibilidades. como você vem com um receituário, por exemplo, cultural, a gente tem muito isso hoje em certos círculos intelectuais, um curso para você ser culto, leia tal, liga tal, isso simplesmente é muito interessante você ter uma formação cultural clássica, esses textos são textos muito importantes, não é de graça que eles estão aí, que eles são referência, mas isso não é uma receita de bolo, a realidade nos interpela sempre de forma diferente, portanto, nós temos que, e aí está a questão do indivíduo, é o indivíduo que trabalha com os textos, um texto não mantém sua significação, esse é o grande tema da literatura de Boges, ler um texto hoje, não é ler, por exemplo, ler Dante Alighieri hoje, não é a mesma coisa que ler Dante Alighieri na época de Dante Alighieri, então, esses conservadores nostálgicos não entendem essa noção, de que a cultura é um processo dinâmico, e é preciso que a gente se recoloque sempre diante dela, por isso que o conhecimento nunca vai ser algo fechado, o conhecimento é crítico, ele está em crise sempre, porque ele vai ser sempre recolocado às nossas noções, aos nossos valores, nossa perspectiva de mundo, o próprio liberalismo, com suas contradições e diferentes versões, é a prova disso, ele não tem uma resposta única para todos os contextos, e essa é a vantagem do liberalismo, ele se coloca sempre em problemas de formas diferentes, porque a realidade está mudando constantemente. Perfeito, então vamos discutir a complexidade da crítica do Merck-O aos liberais modernos ou neoliberais, que ele por vezes chama de palioliberais, e eu queria começar com uma provocação, eu acho incontornável, que é o fato de que em O Liberalismo Antigo e Moderno, no prefácio, Roberto Campos chama o Merck-O de liberista, e aí eu sei que o Caio já escreveu sobre isso, vou passar a bola para ele, mas te pedindo para começar do começo, o que é que é liberismo, por que que essa classificação é provocativa, e enfim, como é que a gente pode entender a visão de Merck-O a respeito do liberalismo econômico. Sobre essa questão do liberismo, ele recupera um debate italiano entre o Luigia Einaldi e o Benedetto Croce, em que os dois opunham duas concepções diferentes de liberalismo, o Einaldi tinha uma concepção mais liberal econômica, e o Croce tinha uma noção de liberalismo mais social, que inclusive podia até descartar o liberalismo econômico, ou seja, para o Croce, se a situação envolvesse a necessidade de intervenção do Estado, ele não teria problema de descartar o liberalismo econômico, enquanto o Einaldi não, o Einaldi achava que é insociável liberalismo econômico e liberalismo político. Mas sobre isso, esse debate chega no Merck-O também muito pelo Norberto Bobbio, que vota essa discussão do liberalismo na década de 80. Então, o liberalismo seria liberalismo econômico ou como prioridade, ou como estritamente econômico. E, às vezes, oscila, usa esse conceito do Merck-O e muitas vezes ele se refere a liberalismo como liberalismo estritamente econômico, e outras vezes ele utiliza o liberalismo como uma das dimensões do liberalismo como um todo. E ele, na própria palestra que está no YouTube dos empresariais, algumas reflexões sobre as velheiras contemporâneas, ele fala que não é questão de descartar o liberalismo nesse sentido de um componente da liberdade. Ou seja, a liberdade econômica é importante, mas ela não pode ser colocada como o critério da liberdade. Ou seja, a ponto de, por exemplo, um liberal econômico relativizar a democracia ou os direitos sociais. E ao longo do século XX, até mais ou menos a década de 70, o liberalismo político e social predominou em relação econômica. O próprio estado de bem-estar social, na verdade, se pode considerar que o estado de bem-estar social é a culminação do liberalismo do século XIX, do liberalismo social que surge no final do século XIX. Por quê? Porque no final do século XIX, diante da industrialização acelerada, da urbanização, o liberalismo britânico, que é o liberalismo pioneiro, os liberais como o Hobbit House, como o Green, o próprio Stuart Mill no final da vida já estava começando a perceber isso, não pode enfatizar uma noção de estado mínimo. Ou seja, o estado tem que agir de alguma maneira para garantir direitos sociais, direitos políticos, criar, por exemplo, uma previdência social, garantir direitos para uma parte da sociedade que não está, digamos, tão privilegiada economicamente. Ou seja, as classes baixas precisam de um apoio do estado, inclusive para que elas possam ter esse acesso maior à cultura, ao autocultivo. Então, no liberalismo britânico no final do século XIX surge essa vertente do liberalismo social e o liberalismo estritamente econômico é meio que vira, fica na retaguarda e um autor como o Herbert Spencer é considerado um dos primeiros neoliberais ou liberistas nesse sentido porque é uma reação conservadora a isso, porque o liberalismo spenceriano defende que esse liberalismo social seria uma espécie de uma traição ao ideal liberal. Ou seja, eles consideram que esses novos liberais e essa é a divisão que eu coloco, o liberalismo antigo vai até o final, até o meado do século XIX, o liberalismo moderno já começa com o liberalismo social. Então, há uma reação, uma racha no movimento liberal entre os liberais sociais e os liberais conservadores ou liberistas. Os liberais sociais defendem uma noção mais ampliada do Estado, o Estado tem que intervir em certas questões sociais e políticas e os liberais conservadores são completamente contra isso, acham que o Estado tem que ser mínimo mesmo em uma noção de Estado como vigia noturno. E até a meados da década de 1970, o liberalismo social predomina, o próprio Estado de bem-estar social, de inspiração keynesiana, sendo que o Keynes próprio era um liberal social, tem uma, como fala, predomina um debate público, a chamada Era de Ouro do Capitalismo de 1945 a 1973, há uma predominância de liberais social, só que pela própria conjuntura política-econômica com a crise do petróleo, o próprio desgaste político, esse receituário já não funciona mais também em certos momentos da década de 70. E aí, os liberais conservadores e os liberistas, os neoliberais, por exemplo, na figura do Hayek, do Milton Friedman, voltam a ter influência no debate público, inclusive os dois ganharam o Prêmio Nobel de Economia na década de 70, e com a vitória de uma conservadora, a Margaret Thatcher, o conservador Ronald Reagan nos Estados Unidos, esses liberais economicistas voltam a ter predominância. E o Roberto Campos é um exemplo de liberista no Brasil, de liberal econômico, o termo mais utilizado geralmente que é neoliberal, embora nem sempre tenha sido, isso é bom ressaltar, o Roberto Campos foi um dos autores do plano de metas, do Júlio Serino Kubitschek, então durante muito tempo ele não separava liberalismo de intervenção do Estado na economia, mas do final da década de 70 em diante ele se torna neoliberal também. E, de alguma maneira, no perfácio dele, o liberalismo antigo moderno ele tenta puxar o Meckel para o lado dele, por assim dizer, de que o Meckel também seria um liberal econômico ou pelo menos no sentido de colocar a liberdade econômica como ser crucial. E o que uma análise mais cronodosa do Meckel mostra é que não é bem assim, de que o Meckel até enfatiza a importância da liberdade econômica, da economia de mercado, mas não é um elemento, digamos, uma variável independente para o liberalismo dele, ou seja, existem contextos em que a liberdade econômica pode, de alguma maneira, ser sacrificada ou minimizada se isso for importante para garantir direitos sociais e direitos políticos, por exemplo, expansão da cidadania, democratização, direito de voto, previdência social e outras coisas. Então, o Meckel admite a importância da liberdade econômica, mas, ao contrário do Roberto Campos, ele não considera que ela é o elemento central do liberalismo. Então, é por isso que o prefácio do Roberto Campos tem esse problema, de que ele faz uma leitura enviesada do Meckel tentando meio que colocar a visão própria dele, Roberto Campos, no Meckel, mas uma leitura do Meckel mostra que não é bem assim. O Meckel não é estritamente liberista. Ele acredita que a liberdade econômica é importante, mas não é indissociável da liberdade política e de uma ênfase nessa questão social. Aparece ali naquele texto do Roberto Campos que ele dá uma carteirada que tem a ver até com a idade, eu acho. Eles eram amigos, eles eram internautores. E Roberto Campos fala algo mais ou menos assim. Ele, um dia ele vai entender como se ele dissesse o Meckel um dia vai entender que vai ficar igual a mim. É uma carteirada intelectual que ele dá ali. É muito engraçada. Mas não, eu concordo com o Caio. É o ponto de Meckel. E aí eu resumiria da seguinte maneira que a forma que o Meckel usa, só para ficar bem claro esse percurso todo complexo que Caio apresentou muito bem. Simplesmente, o Meckel diz assim, a liberdade econômica é uma condição necessária, inclusive sine qua non ao liberalismo, é preciso liberdade. Isso ele aprende, ele concorda com Hayek, que sem liberdade econômica as outras liberdades vão ruindo, mas não exatamente da mesma maneira que Hayek, de maneira meio historicista e determinista, supõe no caminho da servidão. Ou seja, a liberdade é condição necessária, mas não é condição suficiente. Essa é a fórmula de Meckel. liberdade como condição necessária, mas não suficiente. Só liberdade econômica não garante uma sociedade liberal. E é nesse sentido que Meckel faz mais falta para o debate público brasileiro. Porque a gente tem grandes economistas liberais no país, eu acho, pessoas que pensam com muita agudeza, com muito conhecimento técnico as vantagens da produção da prosperidade econômica a partir dos ideais liberais econômicos, mas a gente tem poucos intelectuais no Brasil, relativamente poucos intelectuais capazes de fazer sínteses entre filosofia, sociologia, economia e história como Meckel tinha. Essa é a grande falta de um intelectual. Não é fácil. Não é fácil. Porque, por exemplo, hoje no mundo você tem uma figura como Vargas Llosa, que a gente debateu recentemente aqui. Mas o conhecimento do ponto de vista intelectual de Vargas Llosa, apesar de ter a vantagem de ser um grande autor literário, mas o conhecimento que Meckel tem diante de Vargas Llosa é avassaladoramente maior. A capacidade de síntese de Meckel da tradição liberal é incomparável com o tipo de divulgação mais vulgarizada que Vargas Llosa faz de maneira muito competente. Mas Meckel era um cara, de fato, nesse sentido completo e a gente não leu naquela época e aparentemente está deslendo hoje em dia. É uma pena. Agora, para tensionar ainda mais e ficar claro, porque eu acho que o Caio, acho que eu já li um texto dele sobre isso, que o social liberalismo do Marquio não significa, apesar de poder construir convergências com a social democracia, não é um sinônimo de social democracia. Tem diferenças. Que diferenças são essas? Então, a diferença central, o core da diferença entre liberdade social e social democracia é a concepção daquilo que é, digamos assim, a antropologia filosófica, por assim dizer. O liberdade social, ele é individualista no seu core, na sua centralidade, ou seja, ele acredita que o foco da análise social e do ponto de vista, inclusive, ético, daquilo que é prioritário é o indivíduo e o seu autocultivo. Enquanto que a social democracia, até por ser uma espécie de uma heresia do marxismo, essa é uma corrente dissidente do marxismo, ela mantém a noção coletivista, ou seja, a noção de classe, a noção de uma entidade mais ampla, para além do indivíduo, é importante para a sociedade democracia, ou seja, eles pensam a realidade a partir do recorte das classes sociais e de que a dimensão econômica vai além da dimensão estritamente individual. E aí, a partir disso, que cada um deles vai se puxando para o centro, porque o liberdade social, a partir dessa concepção individualista, admite que, para, inclusive, o melhor autocultivo do indivíduo, é preciso que sejam garantizados os direitos sociais a ele, por exemplo, direito à educação pública, por exemplo, para que ele possa, inclusive, desenvolver seus potenciais, inclusive, visando o mercado de trabalho da forma mais ampla, para aqueles que não têm uma renda que permita eles a ter essa educação por conta própria. Então, o liberdade social, a partir dessa concepção individualista, vai para o centro, puxando a importância de combate às desigualdades sociais. A sociodemocracia vai da esquerda para o centro, na medida em que, mesmo considerando a importância das classes sociais e visando, inclusive, uma avanção de igualdade social, de diminuir ao máximo ou até um limite zerar a distinção entre as classes sociais, ela percebe que não pode fazer isso por métodos revolucionários, por métodos radicais, por métodos que feririam, por exemplo, o Estado de Direito. Então, a sociodemocracia vai puxando para o centro na medida que ela acredita que o que o liberalismo fala em termos de respeito às liberdades políticas, à convivência entre os partidos políticos, entre quem tem concepções diferentes, a sociodemocracia aceita isso, aceita o jogo parlamentar, aceita discutir com quem discorda com ela no âmbito econômico e político. Então, os dois, em certo momento do século XX, parecem quase indistinguíveis, mas eles partem de lugares diferentes. Eu liberalizo parte de uma concepção individualista que valoriza muito a noção da liberdade do indivíduo e a sociedade vai ser parte de uma noção mais coletivista em que a igualdade social é o critério central para eles. Muito bom. E aí, eu acho que é importante trazer uma matização que eu acho que é um reforço de um ponto que vocês já trouxeram, mas que eu acho que é legal para a gente se encaminhar para as conclusões, porque, ao mesmo tempo em que o Marquill critica o que ele chama de estadofobia dos paleoliberais, ele também faz questão de criticar o estatismo, de uma defesa do gigantismo estatal. Então, enfim, queria que vocês comentassem sobre isso. Qual o critério para definir, então, o tipo de atuação legítima do Estado no pensamento de Marquill? Se não pudermos nem ter medo do Estado como um promotor de liberdades, como não recair, então, no estatismo de um Estado gigante? Essa pergunta é muito boa, porque revela uma faceta interessante. Eu lembro de uma entrevista que ele dá, ou um debate que ele participa no México, que um trecho dela é exibido naquele documentário, Paixão pela Razão, sobre Marquill. E ele diz algo sobre essa estadofobia e eu acho, pelo que eu compreendo da visão dele, é que essa resposta sobre que medida deve ter o Estado, ela nunca é uma resposta universalizável. Sabe por quê? Eu digo isso pelo tipo de resposta que ele dá a isso. Ele fala, países como Brasil e México, países enormes, continentais, com uma população muito grande e com a desigualdade desse nível, não podem se dar ao luxo de um Estado mínimo, mínimo, mínimo. Não existe essa possibilidade, é irreal. É irreal, justamente porque as condições mínimas para que o indivíduo floresça, no sentido daquilo que a gente já conversou, não são dadas nesses países. Esses países não têm saneamento básico, esses países não têm educação para todos. Então, isso é uma utopia de certo idealismo liberal, esses idealistas, esse pessoal que vive no mundo, esses nefelibatas liberais, que vivem no mundo das ideias puras, que acreditam que as coisas vão se resolver de forma espontânea em qualquer circunstância. A minha resposta passaria por isso. é, mano, eu acho que o tamanho do Estado tem a ver com o tipo de situação conjectural, circunstancial, de cada país em cada momento da história. Portanto, é preciso ficar vigilante sempre em relação ao tamanho do Estado, porque o Estado tende a crescer, tende a absorver, porque isso está em uma das mais belas lições dos melhores liberais, você tem que estar vigilante em relação a qualquer poder constituído, principalmente o Estado, que é enorme, e tende a se perpetuar, e tende a ampliar sua atuação. Portanto, o Estado não deve estar metido em áreas econômicas em que a ação privada pode funcionar muito melhor, em que ele vai gerar desequilíbrio. Toda aquela discussão liberal desse ponto do mercado, o Merck-O assina embaixo. Ele assina embaixo. Ele acha que o melhor sistema de gerar prosperidade é a sociedade de mercado e a competição de mercado. Isso aí é um ponto pacífico para ele. Agora, a relação de cada país com sua realidade nacional, se é uma escolônia, se é um país que está lá no norte da Europa com qualidade de vida, eu não posso dar uma resposta. Montesquieu já deu essa lição muito antes. Você não tem uma resposta universalizável sobre isso. Então, cada país tem que... Por isso que não há fórmula pronta. Não há dogmatismo que dê conta da pluralidade de possibilidades da realidade e da complexidade da situação de cada país em cada momento. Acho que... Passa por aquela questão também do irracionalismo. Merck-O acha que fórmulas prontas para tudo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, são irracionais. Porque o que demanda da gente respostas é a realidade concreta do mundo. Ele acredita que é isso que é ser racional, é entender o mundo enquanto contingência. Eu responderia nesse sentido, mano. Eu assino embaixo tudo o que o Eduardo falou. E só duas coisas importantes sobre o Merck-Osses nesse ponto. Primeiro, um ponto que ele considera que é o cerne do argumento liberal de que a noção de uma dose inata de desconfiança anti-poder e sua inerente é propensão à violência. Ou seja, esse é o critério que todo liberal deve se levar em conta no seu contexto nacional em relação ao tamanho do Estado. Ou seja, o liberal deve ser vigilante de quando esse poder já começa a expandir seus tentáculos para além do que seria estritamente necessário. E o segundo ponto, também completando o que o Eduardo falou, é essa sabedoria sociológica do liberalismo no Quior. Até em um texto que ele escreveu sobre a renascença dos liberalismos em 87, ele fala isso, que em sociedades como a brasileira o problema do Estado não tem uma e sim duas faces. Pois ao mesmo tempo temos Estado de mais e Estado de menos. E Estado de mais, por exemplo, ele fala que na arena econômica, porque pensando na década eu entendo que foi o ápice do estatismo no Brasil, porque o Estado emperra, despediça, onera e atravanca. E do ponto de vista social, Estado de menos, porque ainda são gritantes, inadmissíveis às carências em matérias de saúde, educação e moradia. Então é isso, o liberal tem também que ser um bom sociólogo, ou seja, saber no seu contexto histórico, nacional, qual a medida de liberdade econômica e de intervenção econômica adequada ou até que ponto os direitos políticos sociais podem ser avançados. E até o bom liberal tem que ser um bom sociólogo. É isso. Muito bom. Essa frase do Estado de mais e Estado de menos ecoa até hoje, por exemplo, no Eduardo Gianetti, que fala isso com muita frequência. Agora, para finalizar, além de agradecê-los, eu queria pedir para vocês darem uma dica. Se alguém não leu o Merck-O, por onde começar? Olha, eu pessoalmente comecei pelo livro antigo moderno, mas foi o primeiro livro que encontrei. Contrei na biblioteca o livro Libereza Antigo e Moderno, mas, assim, depende do que a pessoa de alguma maneira quer encontrar no Merck-O. Se a pessoa também se interessar em compreender o Merck-O, de forma mais cronológica, o pensamento dele, pode começar ou pela razão do poema, que é o primeiro livro, ou se quer de uma forma mais consistente, quais são as obras principais do Merck-O para entender sinteticamente o pensamento dele, eu diria que é uma trilogia. Começar com Os Saudades do Carnaval, depois ler A Natureza do Processo e terminar com o livro antigo moderno. E a partir disso, ler os outros. Porque Os Saudades do Carnaval é a síntese da primeira fase do Merck-O, a fase em que ele ainda tinha uma certa nostalgia, uma visão um pouco mais ambígua sobre modernidade. E é uma obra muito interessante, muito rica, que ele pega desde a Renascença até a geração hippie. Essa ainda não foi republicada para as realizações, mas, assim, acho que ainda é possível encontrar em Cebos. E a segunda, A Natureza do Processo, que ainda também não foi relançada, mas que também deve ser fácil de encontrar, é a obra que Miki sintetiza essa fase dos anos 80 dele, em que ele fala da importância da liberdade econômica, da importância da democracia, e o capítulo sobre cultura também é bastante interessante. Então, a síntese do personagem dele dos anos 80 é A Natureza do Processo, e a terceira, que é a última obra dele, em que a obra, inclusive, ele muda um pouco de tom, que é uma obra menos crítica e mais, digamos, analítica, o tom mais sóbrio, em vez de bater mais nas correntes que ele se opõe, ele tenta mais fazer uma coisa mais construtiva, é O Liberdade do Antigo e Moderno. Então, acho que começar por essas três e depois ir para as obras seguintes. Saudades do Carnaval, A Natureza do Processo e Liberdade do Antigo e Moderno. Eu acho que sim, para ter uma visão panorâmica, esse caminho que Caio aponta é muito bom. Eu vou falar agora, Caio falou como cientista social e político, eu vou falar como crítico literário, que é a minha praia. Boa parte dos textos dele de crítico literário foram compilados no volume chamado Crítica, né? E aí, eu recomendo muito esse volume. Tu tens aí, Caio, irmãos? Eu não estou conhecendo. Eu tenho que até mostrar aqui para essas pessoas. Ah, eu tenho também. Essa aqui. Esse aqui. O Saudades do Carnaval é esse aqui. É. É isso. Eu gosto muito de ideias que estão compiladas nos ensaios de as ideias e as formas. Eu acho excelente, excelente esse livro. E eu recomendo, e aí eu vou vender um pouco o Peixe também, que é um livro, acho que, menos livro dele, por ser muito específico. Mas, eu acho que aqui na... Tem um certo pós-fácil. Ah, é. Eu estou fazendo publicidade do meu pós-fácil. É, não. É o seguinte, é porque eu acredito que esse livro, apesar da... A Estética de Lévi-Strauss, apesar do alvo ser muito específico, ou seja, é um estudo amplo sobre o pensamento, a herança intelectual, enfim, uma síntese da obra de Lévi-Strauss, há um elemento aí que perpassa tudo o que a gente conversou hoje, talvez não tanto o elemento político. Mas, eu acho que nesse livro aparece com muita clareza a união, entre o Merquior, pensador e crítico de arte e literatura, e o pensador social. Porque, através do estruturalismo de Lévi-Strauss, ele propõe uma visão de que a arte, e por isso ele vai... ele é tão antiformalista, é contra o formalismo da arte moderna, porque ele revela uma visão humanista, uma espécie de humanismo crítico que se baseia na ideia de que a arte, ela não é nem por um lado somente uma mimesis, uma representação da realidade, uma mimetização da realidade, e nem é, por outro, uma espécie de fuga do real, uma mera, uma mera, um esteticismo. Ele consegue estabelecer a partida, é engraçado, porque o próprio Lévi-Strauss diz que não tinha pensado nisso quando escreveu, e chama Merquior de gênio, por ter entendido na obra dele algo que nem mesmo ele percebeu. Ele percebe, a partir desses insights que ele encontra em Lévi-Strauss, que a arte já é uma, pode ser lida, pode ser vista como uma forma de compreensão da realidade extremamente sugestiva e crítica do imaginário humano. Então, a arte, ela distorce, ou ela transfigura propositalmente o real, a realidade, para apresentá-la de forma diferente e dá vazão a uma espécie de insatisfação que a gente tem com o real tal qual ele é. Portanto, aquela ideia que a gente falou de autoformação, de contraste entre o que a gente quer, essa noção de liberdade como a insatisfação em relação a onde a gente está, é muito visível e muito possível de ser apreendida através das obras de arte, porque a obra de arte é sempre uma insubmissão em relação ao real. Ela representa, mas ao mesmo tempo ela transfigura, ela é insubmissa. estudar a obra de arte, estudar a literatura, estudar qualquer forma artística, é estudar não somente a realidade daquele período, não é pura sociologia e nem é pura diversão, não é puro entretenimento, é uma forma de conhecimento humanístico da realidade. Portanto, eu acho que a crítica literária de Merkel tem muito a ensinar a crítica contemporânea. Só para aproveitar o jabá de posfáceis, esse aqui, o argumento liberal, tem um posfáceis meu, e enquanto a natureza do processo não é for relançado, eu acho que essa aqui é uma boa síntese do Merkel dos anos 80, esse livro foi lançado no passado do argumento liberal. E acho até que tem um ensaio que dá título ao livro, que se você tiver com preguiça, só quiser ler um único ensaio, ler o argumento liberal, ele apresenta uma visão bem sintética, é muito denso esse ensaio, ele consegue em poucas linhas, em poucas páginas, ele apresenta uma síntese muito impressionante da visão que ele tem de liberalismo, então acho que vale essa dica também. É, ele fez o roteiro do heberismo antigo moderno nesse ensaio, por assim dizer, em 10 páginas ele preparou que ele ia fazer em 200 depois. Exatamente, é basicamente isso, é monstruosa a capacidade de síntese dele, é impressionante mesmo. Caio e Eduardo, muito obrigado, mas Caio tem um convite para fazer, uma papaganda. Então o convite que eu queria fazer a vocês é que nos dias 17 e 18 de junho nós faremos um seminário em homenagem aos 80 anos do José Guilherme Quior, e ele vai ser organizado por doutores e professores tanto da UERJ quanto da USP e é um evento bastante interessante assim que muitos debatam hoje sobre como é que ficou esquecido na academia, até por uma espécie de um veto ideológico, principalmente de certos marxistas, e agora fazer isso justamente no aniversário de 80 anos dele, vai ser uma forma bastante interessante de comemorar, inclusive o próprio Eduardo é um dos convidados, vai estar na primeira das mesas, a conferência de abertura no dia 17 vai ser com o João César, a segunda mesa da qual o Eduardo faz parte é a teoria da cultura do Mechior, e no dia 18 as duas mesas vão ser sobre o liberalismo e a outra vai ser sobre a relação do Mechior com o pensamento crítico moderno, inclusive a autora do pós-fácil da recém-publicada edição sobre Foucault vai ser uma das que vai participar dessa última mesa, e eu vou participar da mesa sobre liberalismo, então mês que vem em maio vai haver uma divulgação maior, mas já deixo a data reservada, 17, 18 de junho haverá um seminário em homenagem aos 80 anos do Mechior. E como é que o pessoal vai ter acesso? Tem link? Tem alguma coisa? Então, vai ser pelo YouTube da USP, da Fefe Leste da USP, vai ter acesso, as pessoas vão poder assistir pelo YouTube, e fazer perguntas também para os convidados, vai ser bem legal, cada mês vai ter três convidados, e vai ter a conferência de abertura com o João César de Cássio Rocha. Sensacional. Caio Felipe, Eduardo César Maia, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres de Entrevista, e obrigado também a você que acompanhou a nossa conversa, mande aí o seu comentário, o que você achou dessas reflexões todas que a gente trouxe sobre o Merck. Deixa aí nos comentários, também dá o like do vídeo, se inscreve no canal, e ativa o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado, e até a próxima.